Vamos lá galera, hoje nós vamos falar sobre investimento com pouco dinheiro. Tem muitas pessoas que ainda tem a fama, a famosa fama no passado, que era verdadeira, que você precisava bastante dinheiro para poder investir, e se você não tinha dinheiro, as pessoas mandavam você botar na poupança porque não tinha nenhuma outra opção. Então, o que é que nós vamos falar hoje no vídeo? Eu vou mostrar para vocês 5 investimentos super atrativos, que muitos de vocês gostariam de investir neles, mas nem sabiam que dá para investir com menos do que 50 reais, dá para começar a investir neles. E por que isso é tão importante? Porque o hábito de investir, o hábito de guardar dinheiro, o hábito de pensar no futuro, esse é o hábito que vai levar você para crescer na vida. E muitas vezes as pessoas acham que porque eles ganham pouco, ou porque não tem muitos recursos, ou muito dinheiro para investir, melhor nem começar porque não vai fazer a diferença. Não. Independente de quanto você tem, se você vai criar esse hábito, pode ser pouca coisa hoje. Mas se você vai criar esse hábito, ao longo do tempo você vai aumentar, e no futuro eu garante para você um futuro brilhante só desse hábito de começar. Então eu vou falar sobre 5 investimentos espetaculares com menos do que 50 reais. Aliás, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve para você ser avisado e liga o sino para cada vez que sai um novo vídeo, ok? Vamos começar com o primeiro investimento, investimento na renda fixa. Nós vamos falar exatamente o tipo de investimento. Não muito tempo atrás, quando você ia correntista do grande banco, se você tivesse pouco dinheiro, o único investimento que o banco oferecia para vocês são os CDB do banco, que ofereciam 75% do CDI, 82%. E se você queria rendimento melhor, era para ter mais de 50 mil, 100 mil reais investidos. Hoje isso acabou. Hoje, com qualquer valor, praticamente, você pode ter um retorno espetacular. Vou dar você um retorno da renda fixa. Olha o tesouro direto. Títulos diretos, quem não conhece, são títulos do governo brasileiro. São títulos extremamente seguros. Então, se você tiver esse hábito, ah, porque não é seguro, é extremamente seguro. Não vamos falar sobre isso, mas pode investir isso com calma. E se você ver os títulos, deixa eu abrir para vocês aqui, ver só os títulos que nós temos. O título prefixado, que paga 9,96% ao ano, você pode investir a partir de 33 reais. Pois é, 33 reais você já pode investir. Acima de 33 pode ser qualquer valor. Não precisa colocar todo mês, pode colocar quando você quiser. No tesouro IPCA+, um dos melhores títulos para longo prazo, que paga para você inflação, mais juros prefixados. Nós temos aqui para 2035, que paga 4,84% acima da inflação. E você pode começar a investir a partir de 37 reais. Então, esse negócio que precisa muito dinheiro para começar a investir, já tiramos isso na renda fixa. Mas vamos lá, de investimento que pode render ainda mais. Vamos falar de renda variável. Investir na bolsa de valores. Bem, precisa muito dinheiro para isso? Não. Vocês sabiam que a partir de 1 real, você pode investir na bolsa? Como é assim, 1 real? Sim. Se você for comprar uma ação da Oi. Oi! Não estou recomendando comprar a ação da Oi, mas se você quiser, se você acredita que essa empresa vai crescer, você pode comprar a ação da Oi. Hoje, o preço dela é 1 real. Só isso. E você pode comprar uma ação. Se você vai colocar a letra F, quer dizer, fracionado no código do seu homebroker, para comprar a ação da Oi, você pode com 1 real comprar. Sem taxa, sem nada. Tem corretoras que não cobram nada para fazer essa operação. Então, se tivesse 1 real, você pode ir depositar na sua corretora e dar a ordem e ser um dono de uma ação, quer dizer, um micro dono da empresa Oi, telefone. Vamos lá. Terceira opção que você pode ter. Você pode investir em imóveis. Bem, como imóveis? Quanto dinheiro precisa investir em imóveis? Você sabia que com menos de 12 reais, você pode ser sócio de um empreendimento imobiliário? Como assim? Sim, você sabe que você pode comprar fundos imobiliários. Fundos imobiliários, você sabe que você compra igual você compra ações. Uma corretora, um homebroker, tem um cada fundo imobiliário, fundo que investe em imóveis, ele tem o código dele. Temos várias, tem milhares de fundos. O preço, normalmente, deles varia por volta de 100 reais a cota. Então, tem de 80, 120 e tal. E tem fundos que o preço deles é tão barato, pelo menos, não sei se é a palavra barato, mas a cotação deles é baixa. Eu só escolhi para vocês, de novo, isso não é recomendação de nenhum fundo, mas tem um fundo que chama NVHO11. Esse fundo, ele investe em hospitais e a cota dele custa 11 reais e 95 centavos. Então, quer dizer que você pode ser um dono de um hospital, micro dono de um hospital, por uma pequena quantia de 11 reais e 95, e esse, ele paga dividendos de 7% ao ano, ainda receber dividendos de 7% ao ano, ok? De novo, não estou recomendado porque eu nem conheço muito esse fundo, mas eu só estou mostrando para você que no mundo dos investimentos, pode ser, com um pouquinho de dinheiro, pode investir. Ok, vamos lá. Outros investimentos que dá para fazer com menos do que 50 reais. Vamos investir em ouro. Sim, dá para investir em ouro. Se quiser, você pode comprar ouro. Eu não sei se vocês ouviram, mas ouro é considerado reserva de valor, quer dizer que quando vai tudo, uma única coisa que vai manter são ouro, e esse tipo de comodio que eles falam. Mas bem, ouro é muito caro. Não. Tem um fundo, por exemplo, que chama Orama Orofim, e esse fundo você pode investir e comprar em qualquer valor. Então, basta você abrir uma conta na corretora da Orama e você pode comprar e investir nesse fundo. Ele tem liquidez de 3 dias, quer dizer se você compra, quer vender, você pode vender e daqui 3 dias receber o seu dinheiro de volta. Então, você ser investidor em ouro por menos de 50 reais. E vamos falar do último investimento. Investir em Bitcoin. Bitcoin agora se tornou extremamente popular. Se no passado era 100% especulativo e sempre estava esse negócio, pode sumir de um dia para outro. hoje eu acredito que isso já é mais um fato, se tornou um ativo bem sólido. Ele continua sofrendo de muitas especulações, muitos altos e baixos, mas se tornou extremamente sólido. Não é tão que hoje temos fundos muito grandes, muito sólidos no mundo todo, investindo e criando investimento relacionado ao Bitcoin. Agora, o Bitcoin você pode investir em N maneiras. Você pode abrir uma conta em uma corretora de exchange e comprar diretamente o Bitcoin. obviamente você não precisa comprar o Bitcoin inteiro, o Bitcoin interno. Hoje está por volta de 48 mil dólares, já chegou para mais de 60 mil dólares. Então, você não precisa 48 mil dólares hoje para comprar. Você pode comprar uma pequena infração dele, ok? Dá para comprar. A questão é que o Bitcoin, como ele é descentralizado, quer dizer que não tem um dono do Bitcoin. Quando você tem problemas com o Bitcoin, você não tem para quem reclamar. E o Bitcoin, ele requer um pouquinho do conhecimento técnico, porque você precisa, vou dar uma chave privada, ok? Tipo, uma senha só seu. Se você vai perder essa senha, você vai perder suas moedas. Aliás, tem centenas de histórias de pessoas que perderam milhões só porque perderam uma senha e não tinha acesso ao Bitcoin deles. Então, se você tem um pouquinho do conhecimento técnico, não é nada complicado. Você abre conta em uma Binance ou mercado do Bitcoin. Tem várias corretoras que você pode abrir e comprar Bitcoin na quantidade que você quiser. A partir de alguns reais, você já pode comprar. Se você quiser investir em Bitcoin de uma maneira um pouquinho mais simples, mais segura, para você não ficar preocupado com chave, com segurança, tudo isso, você pode comprar um ETF de Bitcoin que está negociado na bolsa. ETF, para quem não sabe, é Exchange Trade Fund. É um fundo de investimento que ele é negociado na bolsa. E cada ETF, ele é especializado em alguma coisa. Tem um ETF BOVA11, que ele é o índice BOVESPA. E você pode ter um ETF, nesse caso, tem hoje várias que estão aparecendo. Um deles que eu gosto, chama Ash11, que ele simplesmente é ETF de Bitcoin. Então, como funciona assim? Quando você compra ele, você compra ele através da Home Broker, da bolsa, você compra ele igual você compra a ação, você se tornou dono de alguns Bitcoins. Como funciona? Ele contém, deixa eu falar para vocês, quando você compra Ash11, você compra dele, a composição dele é 78% dele é Bitcoin, 16.86% Ethereum, que é outra moeda, 1.58% de Litecoin, ele tem 1.27% de Chainlink, ele tem um pouquinho de Bitcoin Cash 1% e um pouquinho de Stellar, pelo menos isso, que são moedas que esse fundo acredita que são promissões. Então, quando você compra esse ETF, o preço dele hoje, quando eu vi ele, a última cotação dele foi R$47,75, então você acabou de comprar por R$47,75, menos de R$50, e você agora tendo um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, e você está no mercado, entrou no mercado de criptomoedas, bem seguro, você tem a garantia do B3, tudo isso, então você não precisa preocupar não com chave, não com segurança, não que alguém vai roubar de você, está no mesmo formato que você compra qualquer ação, e aí você se tornou investidor nessa parte. Então, vocês viram que com pouco dinheiro, menos do que R$50, você pode diversificar em cinco investimentos diferentes. O que eu quero que você saia desse vídeo é que não importa quando você ganha, se você ganha o salário mínimo, se você ganha pouco, se você ganha 2, 5, se você quiser, você começa a criar esse hábito. Pode ser que no começo você investe pouco, não tem problema nenhum, mas se você começa a criar esse hábito, mês após mês, eu agradeço para você que você vai começar, ao longo do tempo, começar a ver os frutos, e você vai começar a criar cada vez mais disciplina, e aí você criando disciplina, vendo os frutos, vai te dar a vontade de investir cada vez mais, cada vez crescer mais. Isso sim, ao longo dos anos, mesmo você começando devagarzinho, você pode um dia te dar liberdade financeira, e esse é o objetivo, você conseguir isso um dia. Então, acabou as desculpas, não tenho, ganha pouco, tudo isso, qualquer pessoa que quer mudar sua vida, pode começar a partir de agora. Se gostamos desse vídeo, curte, compartilhe com outras pessoas, e se tem outro tipo de investimento que vocês querem que eu fale, comenta aqui no vídeo. Um beijo no coração, e até o próximo. Música